A água do cu que é doce, não pode ser a mais goza. Eu quero dormir um sono no colo das generosas. A água do cu que é doce, é doce, é doce. Feliz dos Santos, para o mundo, pertence ao Vale do Retinhonha. Agora eu acho feliz dos Santos, se ela pertence ao Vale da Miséria, ela está no oásis do Vale, onde tem mais ou menos 700 nascentes ainda, que está quase perene. É o lugar que eu desejo morar. Nossos valores, que tinha antigamente igual tropa, tropeiros, essa coisa ficou para trás. Infelizmente, acabaram. Aquela era uma vida que a gente tinha. Naquele tempo, as coisas tudo difíceis. Tinha que ir para Diamantina, levar as coisas em Diamantina com tropa, vender lá aquele sofrimento que a gente passava com tropa. Chovendo, a gente tinha que trabalhar assim mesmo, carregar essa tropa daqui para Diamantina. Quatro dias daqui lá. A gente saia para cargueiro, que falava, né? Então a gente pegava a mercadoria aqui, ponhava no cargueiro para levar para Diamantina. Chegava lá, chegava lá no mercado e saia, vendia na cidade lá. Vendia ainhã, banana, mi, fubá, farinha, rapadura, frango. Tudo a gente levava para vender lá. Nessa estrada aí, eu tinha medo que o policia, o policia tinha mais medo que a galinha, tem medo que o avião. Eu estava miudinho com sete anos, né? E ele ia levar essa tropa de Itália, lá no lugar para encostar esses burros, deixar esses burros lá. E deixava eu sozinho lá, no lugar que tinha até onçamos, numa serra. Rolosa, você via só serra assim. E eu ficava lá sentado, lá na pinha de couro. Isso assim, e o feijãozinho está cozinhando lá na trempe lá. E eu não tinha coragem de levantar daqui para ir arrumar o fogo. E ele ia lá longe. E eu ficava aqui com aquele medo e caíam as folhas de mata, e caíam as folhas com o vento e caíam as onças. E eu ficava durinho. Nós dormíamos, eles puxavam o couro de boi lá no chão, e ponhavam um pedaço de pau debaixo do couro, faziam um travesseiro e puxavam aquela cobertinha de pedalar, só sabe que ela é dessas, né? E rebuçava com elas. É isso que nós fazíamos. Até a gente gostava daquilo, né? Eu estava com aquela turma, tinha bastante tropeiro, né? Três, quatro, cinco tropeiros. E daqui, a gente saía daqui com a turma, da casa zoada para a estrada, brincava de noite, jogar baralho. Mas é aquela vida daqui para lá. Eu vou pela mata do café. Juntava aquela turma de homens, né? Para capinar a roça. Eu capinava a roça minha, capinava a roça do meu colega, do moço. E ali começava a cantar, né? Então eu juntava a turma, capinando a roça e cantando. Igual a folia, tudo repintado, né? Cada um com uma roça, o outro com o outro, o outro com o outro, né? Aqui, ó. Eu dou no boiado. Eu dou no boiado. Esse aqui, com o Padre Legar, é o primeiro. Esse aqui, segundo. Esse contrato. Esse segundo contrato, eu chamo contratinho. Esse aqui, Denô. O seis é Denô. A Riquinta é o sétimo. É Riquinta. Sepe Riquinta. Oitavo, Iapa. Agora, hoje, o que eu valorizo que tem aqui é a Maranjana. É uma cultura antiga e que ainda tem os seus valores, né? Infelizmente, os nossos valores estão indo embora. Uns dez anos, há quinze anos atrás, a gente... Eu já conhecia em outros locais aqui do município, pinturas. O pessoal falava que é a pintura de Bulga. É a pintura, assim, antigas. E a gente não... não dava muita confiança para aquilo. No teto, aqui, são peixes. Dá a impressão que são peixes fisgados em uma... que é uma lança atravessando os peixes aqui, ó. Segundo os pesquisadores que estiveram aqui. Aqui tem homens, tem homem, tem mulher. figura de homem, tem figura de mulher. É... desenhado aí. Em cima, aqui, também, tem peixe. Feliz dos Santos, pra mim, é a cidade mais linda do mundo. É uma cidade acolhedora, onde a pessoa chegou, faz amizade fácil. E é uma cidade que está aqui, perto de Diamantina. Vindo a Feliz dos Santos, a pessoa não quer voltar mais, depois que bebeu a água aqui em cidade nossa. Nós temos aqui a Cachoeira do Sumidor, tem a água quente, tem o Lagiadão, onde o cidadão vai lá no Lagiadão, que está na região de Heitor, e tem um cidadão lá chamado Zim da Luz, é onde oferece lá o frango com arroz à moda. Ei, cumpadre Paulo, aprendeu e sabe bem, o mestre que te ensinou é de me ensinar também. Diverá, companheiro, nós parece ser irmão, e eu quero tomar um golo na palma da sua mão. Ô, Diverá, cumpadre Paulo, escute o que eu vou falar, pede esse povo licença e vai lá em casa passear. Diverá, cumpadre, cumpadre, velho, agora nós encontremos, nós já vemos já passar quando o dia fompe. Oh, beleza! No céu desceu um raio de luz pra te amar de Consolador, que veio pra iluminar o caminho de uma eternidade, e de uma eternidade muito feliz. Assim como Deus quis, no meio de tantas ovelhas, trouxe vocês pra se virar a Deus com seu verdadeiro amor. Eu ordeno vocês nesta hora a marchar seu passo direito à frente, sob o risco dessa espada, porque nós viemos aqui de emboscada, batalhadora, vencedora e valente. Ô, meu nome, senhor patrão, estou às suas ordens presente à disposição. Mandai conferir os seus instrumentos, corrige os seus elementos e segue uma bonita marcha com esse batalhado. Amém! Licença e eu dei, licença e eu quero pedir, se não conceder a licença, que para trás não é de seguir. Jesus, quando nasceu, trouxe o nome escrito Manoel da Bela Cruz, que da seipa nasceu a rama, da rama nasceu a flor, que da flor nasceu Maria, que é mãe do nosso Redentor. Ope RAMA, ,... radução como ele... Ope RAMA, CADURA FADE, JORREENOLO A CEMESA Então se alguém me perguntasse como é que você define, eu diria que é um ambiente de troca, que a gente chega pra trocar arte, trocar cultura. Música pra mim é quase, acho que eu não sei viver sem uma música não, não me imagino sem uma música não, por pé, tô sempre cantarolando e a música me traz um sentimento muito forte. Música Uma equipe séria, experimentada, uma equipe que vem pra trabalhar e que vem com o coração aberto, desde os meninos que montam o palco até os músicos, o iluminador, técnico de som, fotógrafo, cinegrafista, a galera toda vem com esse sentimento e com essa busca pela troca, a troca do conhecimento, a troca do carinho, por que não dizer? Música 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 Minha perspectiva com a música ficou muito maior, sabe? Ter construção pra poder tocar melhor, fazer as coisas mais bem feitas, pras pessoas me admirarem animais. Música Vai ficar a saudade, né? Porque a gente cria uma amizade e vai ficar também o que os professores passaram a gente, que é diferente, que é novo e que é muito bacana. Vai ficar, vai deixar marca na cidade, se Deus quiser. Música 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 Música